Salve Tropinha! Tranquilo com vocês? Hoje é só um vídeo, vai ser mais um vídeo que eu não vou mostrar meu rosto, mas eu vou gravar um vídeo mostrando todos os meus spins, galera. Se eu não me engano, eu gravei um vídeo mostrando e tem bastante gente no Instagram me pedindo, tá bom? Se você não me segue no Instagram, é arroba Nicolas Cavaleiro, tá bom? Segue lá, tudo minúsculo. E eu coloquei, galera, esse cenário aqui, YouTube, inscreva-se, inscreva-se no canal, galera. Até me ajudeu, deu muito trabalho, galera, eu demorei meia hora pra fazer esse negócio aqui, realmente, espero que vocês gostaram. É simples, mas tomara que vocês tenham gostado bastante, deu muito trabalho, deu meia hora, 40 minutos aí pra fazer, então realmente deu muito trabalho. Vamos lá, galera, vou mostrar todos os meus spinners. Eles estão guardados numa caixa aqui, beleza? Na verdade, tem onde guardar, só que é melhor guardar nessa caixa, tudo bonitinho, beleza? Vamos lá, tem que abrir por aqui. Aqui, já tá do lado errado, né, troca, aí abrir. É essa aqui. Tem um monte de spinners, tem até um importado aqui, de caixinha, troca. Todos são, não é que todos, todos são, a maioria é importado, tá bom? Mas é nada, então, galera, bora lá. Começar o primeiro, que ainda, eu tô enrolando muito esse vídeo, já deu 1 minuto e 20. Primeiro, spline, splende. Vou começar, na verdade eu não tenho spinner simples, entendeu, galera? Todos são, todos aqui que eu tenho, todos eu gosto, tá bom? Eu tenho dois, não é simples, né, mas eu tenho dois, que é o tradicional, que é esse aqui. Esse aqui foi o meu primeiro spinner, galera. Pode acreditar, eu amava spinners, comecei a colecionar bastante. Se não me engano, galera, eu tenho sete spinners, contando com esse, já tem uma borracha aqui. Vou guardar aqui, ó, guardei ali dentro. Esse foi o meu primeiro spinner, galera. Eu sei que, pra vocês, pode achar que ele é simples, tudo mais, mas, galera, esse foi o meu primeiro spinner. E ele é muito gratificante pra mim, galera, eu amo muito ele. Ele foi o meu primeiro spinner, splende. Ele foi o meu primeiro spinner, meu primeiro hand spinner. Então, realmente, gostei bastante. Ele brilha também no escuro aqui. Dá pra vocês verem. Calma aí, eu vou apagar aqui a luz, acho que dá pra vocês verem um pouco. Calma aí. Não dá pra ver tanto. É, dá pra vocês verem, né, galera? Esse foi o meu primeiro spinner, eu acho, gosto bastante dele. Então, vocês podem até achar simples, mas foi muito gratificante, foi o meu primeiro spinner. Esse aqui, ele roda, ele não roda tanto, né? Mas ele roda ali por uns 20 segundos. Você criou outro cabelo aqui no meio dele, não sei, alguma coisa, que não tá fazendo ele girar tanto. Mas ele gira bem, galera, não gira tão, não gira mal, não. Eu gosto bastante dele. E foi o meu primeiro spinner, galera, então, realmente, é muito significante. Eu vou deixar ele aqui pra vocês, pra vocês verem. Ó, ficou bem legal. Vamos lá, segundo spinner. Aqui é esse amarelo, é o mesmo modelo desse aqui, tá bom? Só a cor que é diferente. Esse aqui também brilha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó. Deixa eu... É, acho que dá pra vocês... Vocês... Eu acho que não... Vocês não vão acreditar que eu tô mentindo, mas dá pra vocês verem, tá bom, galera? Aí, ó, o verde... Vermelho, papum... Mesmo modelo que esse, tá bom, galera? Vou desativar aqui a cor. Colocar ele desse ladinho. Dá pra vocês verem os dois, né? Vou colocar um pouco mais aqui desse lá pra vocês verem. É, tampei ali um pouco do inscreva-se, mas... Ó, esse aqui, esse outro aqui, eu comprei no shopping. Aqui, esse aqui é muito top. Esse aqui é de ferro, né? Aqui no meio. Ele gira bastante, ele gira por um minuto. É, 45 segundos ele tá girando, galera. Ele realmente gira muito. Até manobra muito top. Eu gosto bastante dele também. Aí, eu acho que foi o meu terceiro spinner. Não, não. Esse aqui eu acho que foi o quarto, né? Foi o quarto spinner, mas eu gosto bastante dele, galera. Muito, muito. Muito mesmo. Colocar ele aqui, eu acho que nem vai caber, né? Mas tá bom. O meu outro spinner foi esse daqui. Agora já começou os brabo, né? Só os brabo. Esse aqui também, muito bonito. Eu acho que no começo eu achava o mais bonito, mas tem outros aqui muito mais bonitos. Mas esse aqui também é bem top. Ele tem roxo, amarelo, verde. Daí, do outro lado é só verde e roxo. Tá vendo, ó? Tem até dois tipos, ó. Aqui ele roda de um lado. E aqui ele roda do outro. Ele... Ele roda até um minuto e meio, por aí. Um minuto e trinta. Né? Ele é bem pequenininho, mas ele é muito top, galera. Ele gira bastante. O meu outro é igual ao estilo, né? De cor. Ele é muito bonito. Dá pra vocês verem que eles são as mesmas cores, né? Verde, amarelo, roxo. Esse aqui é uma shuriken, podemos dizer. Podemos não, né? É uma shuriken. Roda bastante também. Roda uns 45 segundos. Roda muito, ó. Como desse lado. Ó, esse aqui é a mesma coisa, galera. Esse aqui ele muda a cor, tá vendo? É roxo, amarelo, verde. Mas daí esse aqui é só verde e roxo. Agora esse aqui é a mesma coisa, tá bom? Ele roda bastante. Gosto muito também. Acho que nem vai caber, galera. Putz. Não vai nem caber. Vou ter que trazer um pouco pro lado aqui pra vocês tentarem ver. Porque não vai caber. Calma aí, troca, eu já volto. Galera, voltei a organizar aqui. Dá pra vocês verem, né? Um, dois, três, quatro, cinco spinners. Aqui ainda tem mais dois. É, realmente eu tenho sete. E tem esse aqui que eu acho que é um dos mais legais. Que roda muito. Esse aqui roda uns dois minutos. Ele era dourado. Só que como ele de ferro, ele foi escurecendo, né? Ele tá um pouco preto aqui dos lados. Mas ele era dourado, né? Chegou dourado. Só que como eu usava bastante, ficava girando toda hora assim. Daí ele ficou escurecendo, né? Daí ele, ó. Tá um pouco buraquinho de preto. Mas, ó galera, o legal dele é tipo uma... Entendeu, ó. Ó, tipo, sai as pecinhas dele, galera. É muito da hora. Ó, dá pra você girar com... Com cinco peças, ó. Ao invés de seis. Só que claro que ele treme um pouco. Não roda igual o normal. Mas é muito top. Você pode fazer várias combinações. Com dois, três, só. Quatro. Cinco ou seis. Daí você tem que apertar, que é perigoso, né? Você girar e soltar a pecinha, né? E perder a pecinha. Esse aqui eu gosto bastante. Ele gira muito, galera. Nossa. Muito top. Se vocês quiserem, galera, uma disputa assim de colocar cronômero e tudo mais. E avisa aí, galera. Acho que dá pra vocês verem todos, né, galera? O laranja, o amarelo, o azul escuro, o outro aqui. Esse aqui, esse aí. Eita, caiu aqui. Vai dar, bom? Vamos agora para o último, que eu acho que vocês... Só quem é inscrito no meu outro canal de 5 mil sabe qual que é. Eita, tá caindo aqui, galera. Aqui, galera. Esse espinho. Ele veio até numa caixinha. Nossa, hoje tá caindo. Tá caindo tudo, droga. Calma aí. Vou abrir aqui. Qual será, trapinho? Eita, Capitão América. Esse é o mais lindo que eu tenho. O dourado também é muito top. Todos são muito lindos. Mas esse aqui, galera, esse aqui não tem pra ninguém. Capitão América. E a caixinha dele, eu vou até fechar a caixinha dele aqui ao vivo. Fechar aqui. Fechei, vou deixar aqui de cantinho, tá bom, galera? Ó, ele é muito top. Ele gira por 2 minutos e 30. Na verdade, tipo, se eu girar assim com muita força, ele gira até uns 5 minutos, 4 minutos. Mas ele gira muito, galera. Ó, exemplo. Só esse aqui, ó. Ele dura uns 40 segundos. Ele gira muito. Ele pinotiza, galera. Olha, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva. Eita, cara. O mais bonito que eu tenho. Muito top. Muito lindo demais. Agora, olha aqui. E tá aí, galera. Todos os meus hand spinners. Tomara que vocês tenham gostado. Se gostaram, regaço o like. Como vocês viram. Laranjita. Amarelo. Ásia escura. Esqueci o nome dele, mas, né? Vocês estão vendo. Roxo. Verde e amarelo. Depois roxo. Verde e amarelo. Depois dourado. E o Capitão América o mais lindo, né, tropa? E se inscreva no canal, se gostaram. Se gostaram, regaço o like. Tamo junto. É nóis. Valeu. Falou. E fui. Tamo junto. Tchau, tchau.